Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Que eu sou do morrão, eu sou de todas elas e todas Que é meu coração, sou envolvidão Tô off pra romance, distante pra relação Que eu sou do morrão, eu sou de todas elas e todas Que é meu coração, sou envolvidão Tô off pra romance, distante pra relação Que vida boa, saio do plantão, cestou e eu vou pra favela Tem sete me ligando e eu sou de todas elas E ela quer colar comigo, viver um pouco do perigo Menor dane, deixa disso, vida de cachorrada Cê sabe, é bom demais Que eu sou do morrão, eu sou de todas elas e todas Que é meu coração, sou envolvidão Tô off pra romance, distante pra relação Que eu sou do morrão, eu sou de todas elas e todas Que é meu coração, sou envolvidão Tô off pra romance, distante pra relação E se eu já é FDC, um off a doma dela Dela, 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 um off a doma E se eu já é FDC, um off a doma dela Dela, 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 um off a doma dela Que vida boa, saio do plantão, cestou e eu vou pra favela Tem sete me ligando e eu sou de todas elas E ela quer colar comigo, viver um pouco do perigo Menor dane, deixa disso, vida de cachorrada Cê sabe, é bom demais Que eu sou do morrão, eu sou de todas elas e todas Que é meu coração, sou envolvidão Tô off pra romance, distante pra relação Que eu sou do morrão, eu sou de todas elas e todas Que é meu coração, sou envolvidão Tô off pra romance, distante pra relação E se eu já é FDC, um off a doma dela Dela, 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 um off a doma E se eu já é FDC, um off a doma dela Dela, 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 um off a doma dela Eu sou de todas elas e elas Que é meu coração Tchau